Mais um Cate do início ao fim. Valeu, Guga! Universo do game enlouqueceu. O tão consagrado Cate Neo Geo agora para o seu Super Nerd. World Heroes, feito pela FanFox. Agora vamos à apresentação dos personagens e os golpes deste Cate Animal. Han é um japonês muito parecido com as características do Ryu, do consagrado Street Fighter. Nos golpes e até na sua arrogância. Para dar a magia, para baixo, para a direita, mais soco. E-Kuda! 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 Para dar a giratória, para baixo, diagonal inferior esquerda, esquerda, mais chute. Dragon Punch. Para a direita, diagonal inferior esquerda, diagonal inferior direita. Fuma é outro lutador japonês, com a característica parecida com o Ken do Street Fighter. Para dar a magia dupla. Para baixo, para a direita, para baixo, para a direita, mais soco. E-Kuda! 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 Para soltar a magia, para baixo, para a direita, mais soco. Dar a giratória, para baixo, diagonal inferior esquerda, esquerda. Dragon Punch, para baixo, diagonal inferior esquerda, diagonal inferior direita. Dragon é um super lutador chinês. O estilo dele é Kung Fu e bem parecido com o Bruce Lee. Para dar o chute do dragão, esquerda, direita, mais chute. Aplicar a mãozinha. Soco repetidamente. A francesa Jenny faz parte do quadro de lutadores do Kart. É a única representante do sexo frágil. Mas de frágil, ela não tem nada. Tem uma jogabilidade muito boa e uma velocidade de impor respeito. Soltar a magia. Esquerda, direita, mais soco. Espadada de fogo. Para baixo, para cima, mais chute. Você que escreveu para participar do desafio Game TV, fique ligado que eu vou chamar você para este super desafio lá no World of Nintendo. Alberto Satoshi Oda, Santo Amaro. Nelson Massaki Hiramatsu, São Lourenço da Serra. Alexander Cassandre, Bairro do Limão. Vanderlei Costa Fernandes, Ferraz de Vasconcelos. André Luiz Silva, Ribeirão Pires. Franklin Monteiro Molitor, São Caetano do Sul. David Cazuza da Silva, Francisco Morato. Cristiano Vilena Afonso, Santo Amaro. Daniel e Beni Suzuki, Osasco. Lisandro Nogueira Zamana, Bragança Paulista. Henrique Izo, Santana. Márcio Tanaka, Penha. Alexander Marcelo, Jastanã. Alexandre Borges, Ipiranga. Gustavo de Jesus Marcia, Jardim Independência. Leandro Luiz Guimarães, Osasco. Adão Henrique de Carvalho, Jardim Selma. Vocês terão que ligar para a produção 2894917. E já estão classificados para o desafio Game TV. Ah, vocês têm até terça-feira para ligar. É, galera, o Daniel tem 12 anos e estuda na escola. Damos sapientes. É isso aí, gente. Além de você jogar videogame, você também tem que ser craque na escola. Preparadão para o grande desafio Game TV? O Eduardo tem um recado para você. É isso aí, moçada. É muito fácil participar do desafio Game TV. É isso aí. Ligue para 2894917. O Wellington é o terceiro desafiante desta super bateria. Vamos dar o start? E o Eduardo foi classificado para a grande final da Semana da Criança. Parabéns, Eduardo. Esta aqui é uma lembrancinha da Playtronic. E o melhor desenho desta semana é do William Santos Ferreira, que acabou de ganhar esta linda calça Ken. Para retirar esta calça, passe aqui na nossa produção até quinta-feira, na Avenida Paulista, 471, 14º andar, São Paulo, capital. Valeu, estrica, pela força. E você já sabe que o melhor desenho vai ganhar este super gine-com. É isso aí. Mande um desenho super transado aqui para a nossa produção, criando uma logomarca do Game TV. E no final do mês de setembro, eu vou fornecer este super gine-com. E o endereço, você já sabe. Fica na Avenida Paulista, 1471, 14º andar, 703-11927, São Paulo, capital. Double Dragon e Battletoads. É isso mesmo, Nintendinho Maníaco. Certamente você irá se amarrar nesta super aventura. Os dois maiores sucessos da Trade West estão juntos para enfrentar a Dark Queen e sua gangue. Agora, você poderá escolher entre os irmãos Lee, Billy e Jimmy, ou os malupos Pimple, Cash ou Heats. A primeira fase acontece em cima da nave dos ratos. Logo no início do jogo, tem uma vida. Tem uma cápsula que lhe dará uma invencibilidade, mas só que temporária. Para você detonar a mãozinha, pule quando ela bater no chão. Contra o abobo, cubra-o de porrada. A segunda fase rola dentro da nave, onde você irá enfrentar vários inimigos. Saca só que forma super legal para detonar. Afunde-os no piso da nave. Use a perna do robô como um porrete. Você que escreveu para participar. Tchau, tchau. Obrigado.